E aí galera, beleza? Aqui quem fala é o Hal Jordan, trazendo mais um vídeo pra vocês e hoje pessoal mais um vídeo de Roblox aqui no canal E hoje estamos aqui no Hide and Seek One Color E seguinte, é um jogo de esconde-esconde em que a gente vai tá se disfarçando aqui com as cores que tiver no mapa A gente vai se camuflar através das cores, então eu tô aqui junto com o Tarson e com o Jamile pra gente tá se escondendo Então assim que começar a gente já vai pro esconde-esconde Bom, começamos aqui galera, e aqui estão os procuradores, são dois procuradores que a gente vota aqui pra escolher a quantidade de procuradores que vai ter na partida E eles ficam ali congelados, e como vocês podem ver, quando a gente encosta na cor, a gente troca de cor E aqui em cima aparece ó, ocultar cor próximo E que significa o que galera? Que a gente tem que se esconder de acordo com a cor que tá aqui Embora a gente se camufle com qualquer cor que a gente pisar Somente na cor certa, quando a gente pisar aqui, aí sim a gente desaparece da visão dos procuradores Enquanto a gente vai na cor errada, os procuradores conseguem ver a gente, mas se a gente for pra cor certa, aí os procuradores não nos vê mais Embora aqui a gente ainda consiga tá me vendo, os procuradores não estão mais me vendo Os procuradores podem passar aqui do meu lado que eles não vão me ver Só que como vocês podem tá vendo aqui em cima ó, o tempo ele vai passando E aí ele vai trocar de cor, e quando ele trocar de cor, a gente tem que se esconder em outro lugar Opa, opa, por que que eu fiquei preto? Aí, pronto, tá, agora eu tenho que trocar pra esse outro tipo de verde aqui ó, esses verdeado Já Miri tá aqui, e Tharson tá aqui, e a gente pode tá expectando os jogadores Eita, já pegou ali ó, bem na hora que eu comecei a expectar Aí a gente pode expectar os procuradores e também as pessoas que tão se escondendo Ixi, nossa, ó, pegou o cara de longe, incrível o poder dela né E aí a gente pode ficar expectando onde tá todo mundo E olha só, o meu tempo já tá quase acabando aqui ó, falta 7 segundos, eu já vou ter que trocar de cor Tá, o procurador não tá aqui perto, quando eu trocar de cor aí, meio que todos os procuradores conseguem enxergar a gente A não ser que a gente caia com uma cor repetida, porque pode ser que... Hum, ó a procuradora aqui, eu acho que ela me viu Algo me diz que ela me viu vindo pra cá, hein Nossa, já Miri pulando ali Ó, a procuradora não viu Ó, ó a outra Nossa, elas tão tudo indo lá pra cima, então a gente tá ficando assim Ó, olha onde que ela tá aqui, voando, segurada ali A outra tá perseguindo o cara Será que ela consegue pegar ele? Ó, ó, as duas, as duas Michi, 5 segundos Não, cara, leva elas pra lá, leva elas pra lá, por favor Boa, eu continuei no vermelho Eu não preciso trocar Nossa, já Miri foi pega Tharson vai me entregar pra procuradora Porque de tanto lugar pra ele se esconder, ele tinha que se esconder no mesmo lugar que eu Né, Tharson, que bom que você veio pra cá se esconder no mesmo lugar que eu Quase me entregando pras procuradoras Mas enfim, ainda bem que elas não viram Aqui elas tão do nosso lado E como vocês podem tá vendo, o mapa é gigantesco Tem muito lugar pra gente vir aqui E só tem esse mapa mesmo Não tem outros mapas pra gente tá jogando O que é meio triste Mas só esse mapa aqui é gigantesco Três vezes seguida a cor vermelha pra mim Caramba Eu tô aqui parado nesse mesmo lugar faz um tempão Olha isso, eu nem me movo daqui Eu tô de boa E as procuradoras elas não saem daqui também Olha só, eu tô ali Então elas tão tudo rodando aqui por volta Ah, ela foi pra mesa, ó A mesa é um lugar que geralmente tem bastante gente É bem no meio do mapa Então a galera gosta de se esconder lá Por algum motivo que eu não sei Ah lá, uma pessoa escondida lá na caixa É, Jamile foi pega Vamos ver quantas pessoas tem viva, ó Tem essa aqui, uma Aí tem essa aqui, duas Eita, minha cor agora é rosa Calma aí Três comigo E acho que quatro com o Tharson Acho que só tem nós quatro vivos As outras duas são procuradoras, ó Tharson, eu É, só tem nós quatro vivos E elas Nossa, a menina ali Será que ela Acho que ela viu, hein Eu acho que ela viu Nossa, saiu correndo Correu E agora começa a cena de perseguição em massa Lá vai ela Falta nove segundos pra trocar de cor Eu tenho que ficar pressionando essa aqui Às vezes eu fico tão preocupado em Expectar onde que tá as pessoas Que eu acabo esquecendo que o meu tempo acabou Aí eu fico sem estar camuflado em nada Preto agora O bom é que essa mesa Já tem muito lugar pra gente se esconder Olha só Tem um monte de coisa aqui colorida E a gente pode se esconder em praticamente todas as cores Mas agora falta só cinco segundos Eu vou sair daqui Ai, eu devia ter ido pegar aquelas moedas, né Eu vacilei Devia ter pegado as moedas ali em cima Acabou E, olha só Sobreviveu apenas nós quatro Elas foram bem Geralmente é difícil, tá, galera É mais difícil do que parece ser procurador aqui Olha, galera Olha quem foi escolhido pra ser procurador Alguém tá afim de encostar no gelo, galera? Encosta aqui no gelo rapidão Ei, pra onde vocês estão indo? Deixa eu decorar pra onde que Thales e Jamile estão indo Olha lá Thaleson tá indo pra lá Jamile tá aqui Beleza Thaleson Vai ficar nessa mesa aí mesmo, Thaleson Ah Eu não tô te vendo nessa mesa Ah, você desceu da mesa agora? Cadê Jamile? Ó a menina parada bem aqui, ó A gente já vai ser solto já E agora eu perdi Thaleson de vista Eles camuflou, então Pera Ih, o outro procurador saiu Me... A menina procuradora ali que ia me ajudar Ela saiu do jogo Tô sozinho contra todo mundo Ferrou, galera Só tem eu Calma Menina Seja pega, pelo amor de Deus Ah, sério, eu desisto Passei na menina 30 vezes Ela não quer ser pega Eu desisto Eu vou atrás de outra pessoa Jamile Cadê você? Onde é que você tá? Alice Vem cá Não corre não, não corre não, menina Corre não Deixa eu te dar um abraço aqui Ó A cor dela é preto Eita, peguei uma pessoa sem querer Nem vi quem foi Eu tava passando aqui e peguei Tá, ela tá com essa cor verde ali agora Então se ela encostar naquela cor Ela vai desaparecer Ô, na moral Essa pessoa corre mais rápido que eu É muito difícil pegar alguém assim Ah É muito difícil ser procurador nesse jogo, galera Sério Não dá pra pegar a pessoa direito A pessoa corre na mesma velocidade que eu Então como que eu pego ela? O procurador devia correr mais rápido O procurador tem muita desvantagem nesse jogo Olha isso Ó Encostando nela Ela não é pega por nada Eu não sei o que fazer Porque na visão dela Eu não tô encostado nela Na visão dela eu devo estar longe Ó Ó Eu passo na frente dela Peguei Opa, Thaleson Bom E essa cor vermelha aí? Você acha que eu não vi? Você acha que eu não sei girar a tela? Opa E olha só quem que é essa outra aqui Correndo na minha direção É Ficou verde Mas acho verde nessa cor E aí, Thaleson Como é que a gente resolve aqui? Como é que a gente resolve? Opa Ah, não quis conversar, né? Ele não quis conversar Não teve papo Cadê Jamile? Ia ser tão bom se eu encontrasse ela E se eu não peguei ela sem querer Aquela hora Porque aquela hora eu peguei alguém sem querer Sem nem ver quem que era Talvez se duvidar Não era Jamile Ok Mas E aí, menina? Morre não? Bom Você tem que passar na frente da pessoa, né? Porque o jogo é É pingue, diferente Cada pessoa tá tendo sua visão Aí, ó Tipo essa menina aqui Acho que eu já encostei nela umas 300 vezes Ela não morre por nada É tipo O que que eu faço com uma pessoa alagada dessa? Não faço Simples assim Opa Tem alguém aqui embaixo Quem que tá aqui embaixo agora? Tem pessoa aqui Tem pessoa que tá desaparecendo bem aqui Opa Acho que eu peguei alguém Escuti barulho de alguém morrendo Mas se bem que eu não sei Porque a pessoa não desmontou E agora? Como é que eu vou descobrir se a pessoa foi pega ou não? Eu escutei barulho de alguém morrendo Mas eu não vi ninguém morrendo O que que eu faço agora? Morreu ou não morreu? Essa é a questão Cara, cadê Jamile que eu não consigo achar ela? Não é possível que eu não ache ela Jamile Ah, tem essa menina aqui Mas nem adianta eu tentar ir pegar ela Porque Eu já encostei nela umas 500 vezes Essa menina é imortal, ó Eu dou um abraço nela Ela não morre Porque ela é muito dalagada Sério O poder do lag tá do lado dela Eu não consigo pegar ela Então eu já Eu aceitei já que eu não vou conseguir pegar E vou atrás da outra ali, ó Tem uma outra menina aqui Quem sabe ela seja possível É, eu bati na cabeça Eu pisei na cabeça dela Mas ela não foi pega Mano, sério Não tem como Olha essa pessoa aqui Ó Encosta nela Pra começar Ela nem troca de cor Vocês podem ver que ela tá tão lagada Que tá mostrando como se ela tivesse camuflada na cor verde O que objeto verde que ela tá encostando? Não tem Então vocês podem ver que o poder da menina tá tão lagado ali Que ela não é pega Não interessa o que eu faça E Jamile Eu não consegui achar ela não Talvez ela esteja ali, ó Naquele começo Mas Olha aí Eu sozinho consegui pegar bastante até Até que eu consegui pegar bastante Eu tava sozinho A outra procuradora me abandonou legal Agora vai ser vocês dois de procuradores Jamile Talisson Meu Deus Minha visão do futuro Como é que eu sabia que ia ser vocês dois agora? Olha só Quem que tá no gelo, galera Quem diria os dois Uau Quer ver que os dois não vão ser capazes de me achar ainda? Eu já vou dar o fora daqui Porque Ah Consegui subir a caixa, né? Eu não sei que Tarso vai estar me seguindo com os olhos ali Pra tentar me achar Mas ele não vai conseguir me achar Porque eu vou me esconder num lugar bom de verdade E ele não vai conseguir me achar Olha Pra onde que eu tô indo já? Já nem Ok Eles já vão ser libertos Falta 3 segundos Ok Corre, corre, corre Boa Pra onde que eu vou? Acho que aqui é um lugar bom, hein? Tarso já deve Tá vindo atrás de mim há uma hora dessa Então Deixa eu me esconder aqui Pronto Acho que agora eu tô seguro Vamos ver Gemini tá com dificuldade pra subir na caixa Nossa A Tarso pegou a menina A menina ali escondida A Tarso foi lá e pegou ela Acho que ele nem viu Tem uma pessoa ali naquele Naquela Negócio azul ali embaixo Mas o Tarso não vai lá Tem uma menina no rosa em cima dele Ixi Caiu Vai ter que voltar todo o caminho de novo Porque não tem como subir aí Vai ter que voltar Ah Foi esperto Eita Trocou minha cor Eu nem vi Calma aí Calma aí Oxi Pessoa aqui do meu lado Sai fora Tá Pra onde que eu vou? Até aqui Beleza Aqui é seguro Aqui eu posso ficar E tem bastante cor aqui Então Tô safe Tá Jamile do lado da pessoa ali Ó A menina ali do lado de Jamile Mas acho que a menina vai ver Vai Jamile A menina Eita Passou direto Já foi Jamile A menina já correu daí Já Lá vai Tarso Ninguém perde Ah não tem uma pessoa ali Naquele pote vermelho Mas Tarso não vai voltar lá Então Ei minha cor Calma aí Ah minha cor continua a mesma Beleza Então tô seguro Posso continuar aqui Eu não posso falar o nome da minha cor Porque senão Tarso vai saber onde procurar Tarso não tá passando Dentro da menina Passou mais sete vezes dentro dela Lá não foi pega Acontece né O jogo é meio Né Cada um com a sua visão E a visão de Tarso Mais bagunçada que tudo Ó gente A panela rosa aí Boa Jamile pegou o cara ali Dentro da panela rosa Beleza E aí Tarso Pra onde você vai agora Oi Jamile Vai Jamile Procura Procura Jamile Jamile parado Observando Eita Batei a cabeça no teto Agora eles não sabem Se eu tô perto deles Ou se eu tô expectando eles Ai a menina aí no bolinho Tarso É a menina do bolinho É a menina correndo Vixe Tarso tá usando os poderes do lag dele pra Ele tá tentando se comunicar com as pessoas lagadas Olha aí Eita Ele tá usando os hacks de teletransporte dele Também conhecido como poderes do lag São poucos jogadores que conseguem Na verdade são muitos Que conseguem esse poder Então Mas se teletransportando aqui tudo Ele começou a usar os poderes roubados dele ali Lá vai Jamile Nesse fogão De novo Tarso E no ar Jamile Atrás dele Assim vocês vão achar bastante Tem gente passeando lá no chão Não sei se vocês olharam Mas assim Se vocês olhar pro chão Vocês vão ver que tem pessoas passeando Tem gente que não tá nem escondida A galera tá andando pelo mapa aí Livre E... Ah não mano Eu vou até sair do esconderijo Vou começar a passear pelo mapa Porque ó Esses procuradores aí Passaram do meu lado mais sete vezes E ninguém me viu Vou começar a pegar moeda aqui ó Vou andar Vou fugir Vou passear pelo mapa Eu não sei de ficar ali parado Sem fazer nada Ó Tem moeda aqui Vamos ver se tem alguém correndo atrás de mim Não tem ninguém Ó Eles nem sabem onde que eu tô até agora Ah lá a Jamile ali do meu lado Ela tá bem ali ó Naquela direção Nem me viu passar por aqui Minha cor vai trocar Mas nem escondido eu tô Então tô em ótimas vantagens Minha cor agora é azul Mas eu nem vou ir pra azul Ó o Jamile Jamile Oi Jamile Oi Jamile Deixa eu correr daqui agora Tá rapidão Só fica um pouquinho longe de mim Porque eu tenho medo Não eu tenho medo Eu tenho medo Ih rapaz E esse aqui Saiu de onde? Ih rapaz Vai pegar não Eu fui pego Eu fui pego Não foi pego não Por um momento Eu não ia acreditar Se eu tivesse sido pego Meu nome tava ali verdinho Porque eu não tinha sido pego Mano De novo De novo eu Encosta aqui no gelo Encosta aqui no gelo Rapidão Tarlyson Tarlyson encosta no gelo Tarlyson Dá um abraço aqui Não Jamile 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 Encosta aqui no gelo Rapidão Vem cá Jamile Encosta no gelo Só encosta Aí Não pode encostar no gelo Porque o gelo mata galera A menina veio aqui com tudo Encostou no gelo Já peguei uma já Nem fui solto ainda pra pegar E já peguei Ô tem uma galera indo pra lá Embora que Jamile esteja bem aqui na caixa do meu lado Oi Jamile Nem escondida você tá Não sei se você viu Mas As pessoas A galera que tá tudo ali ó Ah que isso Da outra vez Acho que quando eu tava procurando Nem vim pra cá Mas agora eu vou pegar Que isso O que que tá acontecendo aqui Galera tá achando que é assim Você vem pra cá E fica seguro Já Não Já vai ser pega Já não tá na cor certa Vai ser pega Pra aprender a jogar Olha aí Já pegamos um monte de gente Já logo no começo Ah A outra procuradora Tá indo ali Ó a Tharson indo lá Achando que ninguém tá vendo ele Indo lá Mas eu vou ignorar ele Tem uma menina bem aqui do lado Que vai ser bem mais rápido De chegar nela Ih rapaz Como é que essa menina fez pra Ah ela tá aqui Boa Nossa Olha o que eu estou usando Meus poderes de voo Tem parede invisível ali Tá Tharson é você que foi ali Pra aquela caixa verde E agora tá numa vermelha Subindo e pulando Por acaso seria você Eu não tô nem enxergando direito Eu só vejo Um negócio branco E pelo formato do corpo Eu imagino que seja Tharson Fugindo em alta velocidade Bom Eu vou demorar uns 3 mil anos Pra chegar perto dele Pô Mas uma hora acho que chega né Cadê outra procuradora Será que ela tá perto deles Eu espero que esteja Porque Opa Tharson Sumindo aqui no negócio verde Você tá achando que Ah você tava no rosa Não tava nem no verde Achei que você tinha sumido no verde Mas foi pega aqui Porque eu tava vendo ele Do outro lado do planeta Não tinha nem como não ver Opa bom E aí pessoa Olha isso Já tá quase acabando Oh como é que pega essa menina aqui Ela é rápida hein Tá Eu tenho que pegar ela Eu tenho que pegar ela Corre Corre Cadê ela Ela tá aqui Ela sumiu no copo rosa Deixa eu pegar Não consigo pegar ela Ah escutei barulho de ela morrendo Eu não sei se vocês escutaram Mas não desmonta cara Isso que é triste Eu não vejo o corpo da pessoa desmontando Eu só escuto barulho Eu não tenho certeza se ela morreu ou não Eu escutei o barulho dela fazendo um uff Mas eu não sei se morreu Tinha uma pessoa aqui perto Tinha uma pessoa aqui perto Não tinha Ou eu tô ficando doido Parecia que eu tinha visto alguém vindo pra cá Acho que morreu Tá Ahn Cadê a pessoa Oh não tô vendo mais ninguém hein Tem uma pessoa ali galera Tem uma pessoa ali ó Acabei de ver ela se desfazendo Deixa eu vir pra cá Cadê Cadê Eu não sei Pior que eu não sei que cor que ela tava Aqui a pessoa tá bem aqui Mas eu não consigo pegar ela É galera Eu não consigo pegar não A pessoa tá bem aqui Mas eu simplesmente não consigo pegar E ficou faltando só três sobreviventes Essa aqui foi bem melhor hein Bom mas então é isso aí galera Esse vídeo vai ficando por aqui Eu espero muito com que você tenha gostado Se você gostou Deixe seu like aí embaixo Que é muito importante pro canal Se inscreva-se caso você ainda não seja inscrito E ative o sininho das notificações Pra não perder mais nenhum vídeo aqui do canal Comenta aí embaixo o que vocês acharam aqui De High and Seek One Color Que eu achei que foi muito legal E ser procurador é bem difícil Mas é muito legal Quando a gente consegue pegar várias pessoas de uma só vez Mas então é isso aí O vídeo fica por aqui E tchau Films up Films up Films up Films up Films up Tchau.